Irmãos, o livro de provérbios tem inúmeros ensinamentos, são ensinamentos que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, porque são ensinamentos que são fundamentais para você ter uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Lá em provérbios, no capítulo 25, no versículo 17, fala para você não frequentar a casa de uma outra pessoa, de um vizinho, de alguém, para você, sabe, para a pessoa não se enfadar de você, para a pessoa não ficar saturada da tua presença, para que você não seja repudiado por essa pessoa. Então nós temos que ter limite, casa é um lugar sagrado, é um lugar onde nós temos o nosso refúgio, é o lugar da sua intimidade, então não é um ambiente para você ficar o tempo todo recebendo pessoas, e a casa dos outros também não é um lugar para você ficar o tempo todo lá dentro. Então Deus manda falar para você, por mais que você queira ajudar alguém, por mais que você queira estar com alguém, e você achar até que a sua presença na casa dessa pessoa vai trazer um refrigério para ela, Deus manda você maneirar durante esse processo, para que a pessoa não venha se enfadar de você, porque senão daqui a pouco está tendo atrito. Depois vocês leem lá o versículo, o capítulo 25, versículo 17, que vocês vão entender profundamente essa palavra. Então uma coisa a gente queria ajudar, outra coisa é você ir lá, você fazer um pouco, mas outra coisa é você ficar o tempo todo ali, chega uma hora que nós precisamos recuar, nós precisamos nos afastar. Então Deus manda dizer para você, ajude essa pessoa agora em oração, mas não fique direto na casa da pessoa, para não dar atrito, não dar fofoca, para você não perder a amizade de alguém, porque é inconveniente ficar o tempo todo em um ambiente que não foi projetado para você estar ali o tempo todo. Então vai cuidar das suas coisas, cuidar da sua casa, e deixa essa parte com Deus, e vai fazer suas orações, e vai fazer suas orações. Tem algumas situações de alguns irmãos, algumas irmãs aqui, que é ao contrário, você está fadigado de ficar o tempo todo recebendo alguém na sua casa que você não quer receber. E Deus manda dizer para você, eu vou afastar. Eu estou afastando para justamente não ter contenda, que o demônio quer exatamente isso, que haja contenda. Tem algumas situações aqui que a pessoa é realmente inconveniente, e a pessoa está tentando tirar proveito daquilo que você tem, mas Deus vai afastar isso da sua história. Então nós temos que ter sabedoria diante da nossa caminhada, porque tem coisas que realmente Deus, dentro da palavra, nos ensina e nos coordena, para que a gente não venha ter o quê? Transtorno, passar por momentos assim complicados, de conflitos, perder amizades, Sabe aquela situação que não precisaria fechar a porta, mas aí a porta é fechada porque houve um mal entendido? Porque a pessoa foi inconveniente? Porque a pessoa entrou demais na sua intimidade? Então Deus manda falar para você, eu estou chegando para resolver. Você que está frequentando demais a casa de alguém, pare de frequentar. Eu estou falando para você antes que haja uma contenda. Se afaste. Uma coisa é você visitar de vez em quando, mas não de vez em quando mesmo. Outra coisa é você ficar o tempo todo lá. Você quer ajudar? Você está fazendo isso com as melhores intenções possíveis. Mas Deus manda dizer para você, vai te causar inúmeros problemas. E é uma porta que vai ser fechada depois, que talvez não abra mais. Sem necessidade. Então seja político e política nesse processo. O que você tinha que fazer, você já fez. Agora você vai ajudar como? Com oração. E você vai se afastar da casa da pessoa. Então Deus manda falar para você. Você podia até estar achando um refúgio, uma palavra amiga, mas não frequente demais o ambiente. Para que você não venha se prejudicar. Porque tudo que é demasiado, traz problemas para a vida da gente. Então toma muito cuidado. Toma cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa vai abrindo porta, vai abrindo porta. E tem gente que é maliciosa, né? Ela vai abrindo porta, você vai entrando, entrando, porque justamente ela quer armar um laço para você. E às vezes você nem está percebendo que aquilo ali é um laço. Você não está tendo discernimento que aquilo ali é um laço. E aí você vai se infiltrando na casa da pessoa e daqui a pouco você vai ter problema. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ambientes, nós temos que buscar em Deus. Se nós podemos entrar nesse ambiente, podemos frequentar esse ambiente, isso daqui é propício para a gente, será que isso daqui vai trazer benefícios para nós? Nós temos que buscar em Deus a orientação em tudo. Porque tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso achismo nos traz sequelas e sequelas graves. Então nós não podemos infiltrar em nenhum ambiente sem orientação de Deus. Não podemos entrar na casa de ninguém. Não podemos fazer alianças com ninguém se Deus não está de acordo com isso. Porque isso traz sequelas para a nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com a aliança. E aliança em todos os sentidos. É na vida sentimental, é na amizade, é na sociedade. Então nós temos que tomarmos muito cuidado mesmo com isso. Então Deus manda você ficar atento e atenta agora com relação a isso. Medite sobre a palavra. O que eu estou entregando aqui está dentro do Evangelho. E faça o que Deus está te pedindo para você obter vitória. Confia, porque aquilo que for laço Deus está cortando. Aqui tem várias energias, várias situações. Cada um tem uma história. Então aquilo que for laço Deus está cortando. Deus vai tirar você desse ambiente. Deus vai cortar isso daí. Aquilo que já está acontecendo no intuito de fechar uma porta, Deus está falando para você, maneira para a porta não fechar. Para que não haja atrito. Tem situações aqui que são situações de exploração. Deus está falando para você, eu vou cortar. Tem algumas situações aqui que a pessoa está entrando na tua casa de uma forma inconveniente para te trazer prejuízo, querer destruir algo na sua história, também estou tirando. E no final Deus vai te dar vitória. Então independente do que você está passando, a palavra está valendo na sua história. Faça ela se encaixar dentro daquilo que você vive. E deixa Deus conduzir você. Fique atento às orientações do Senhor que você tem vitória. Deus está te dando um grande livramento diante dessa situação. Mas tenha sabedoria. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.